Dentro de chaminés, em galhos de árvores, garagens, vigas de sustentação e sótãos, você pode encontrar esses ninhos em todos os lugares da casa. Elas não vão apenas estragar seu piquenique e bagunçar sua comida, ou tentar picar se você as deixar com raiva. Irão também procurar áreas abrigadas no seu quintal para construir o ninho, mais comumente o teto da cobertura de alguma construção externa. O importante é encontrar um local que suporte o peso da casa e de toda a comunidade delas. E isso é o que as vespas do papel gostam de fazer. Um grupo entre as 30 mil espécies diferentes de vespas. Você pode reconhecê-las pela maneira como constroem seus ninhos. A rainha começa sozinha a primeira estrutura. Os machos chegam mais tarde. Quando você vira um grupo maior voando em uma direção semelhante, sigam. Essas vespas deixam o ninho algumas vezes ao dia para pegar comida, mas sempre voltam para cuidar das jovens e da rainha. Além disso, ficam zumbindo muito alto enquanto fazem o ninho. Então, oh, aí está! Vamos dar uma olhada dentro para conferir o que tem lá. Em geral, a estrutura é em forma de guarda-chuva feita de um material cinza com textura de papel. As vespas fazem a construção com polpa ou saliva. E os ninhos podem ficar bem grandes. O maior já encontrado tinha 5,5 metros de largura e quase 4 de comprimento. Os das vespas do papel são menores, enquanto os vespões, outra espécie, os fazem ainda maiores, em forma de bola de futebol. A parte externa é a mais dura. As células são mais largas e mais densas. A raiz é a fundação sobre a qual todo o ninho é construído. Dentro ficam as células, onde estão as larvas. As vespas são parecidas com as borboletas, e fazem parte de um grupo especial de insetos, que passam por uma metamorfose, um processo no qual o corpo do animal muda ao se tornar adulto. Essas células são, na verdade, berços para os animais jovens, que estão prestes a crescer. Conforme as vespas constroem os ninhos, deixam essas células abertas. As rainhas ficam no comando, colocam os ovos nessas células, que se parecem com cilindros ocos e os selam. Isso forma uma espécie de hexágono, que contém as outras células. Dentro do ninho, tudo é compacto, para que possa caber em um espaço muito apertado e ainda fique com uma estrutura incrivelmente forte. As células são o berço e o casulo ao mesmo tempo. O tamanho é grande o suficiente para que caibam as larvas e as companheiras de quarto. As vespas adultas costumam deixar um pouco de comida com o ovo, de modo que os filhotes, depois de eclodir, tenham a refeição servida. Você pode ver os angões, que são os machos, circulando de célula em célula. Eles querem ter certeza de que está tudo bem e que cada larva tem comida suficiente. Os ninhos precisam estar com a temperatura estável e alta umidade por causa das larvas. É por isso que esses animais ficam trabalhando duro para isolar o ninho. A maioria dos ninhos tem cúpulas construídas com material vegetal, saliva ou papel. A vespa fica vagando, procurando o material adequado. Quando o encontra madeira, a mastiga e mistura com a saliva. Dessa forma, produz uma cola forte e a deposita em camadas finas. Mas estas precisam ser densas para deixar o ninho todo mais forte e resistente. Tcharam! O núcleo está pronto! A rainha, então, embrulha o ninho em uma espécie de envelope, feito de folhas leves e finas, feitas de polpa macerada, que protege as células internas e limita a entrada. Então, só é possível entrar em um pequeno orifício. Dessa forma, é possível manter facilmente a umidade interna e a temperatura. Se você está procurando por mel, está na colmeia errada. Isso é com as abelhas. Ambas as espécies têm corpos pretos e amarelos, embora as vespas tenham muitas cores diferentes, como azul, laranja, verde, vermelho. E ambas são também quase do mesmo tamanho. As abelhas são mais grossas e têm mais pelos. Já as vespas são mais finas e suaves e têm uma cintura, um pecíulo estreito. Ambas polinizam as flores, embora as vespas façam isso um pouco menos, pois não possuem tantos pelos finos no corpo. Então, o pólen não consegue grudar nelas. As abelhas cultivam néctar para produzir mel, que é o alimento para suas larvas. As vespas são muito mais agressivas e carnívoras, o que significa que levam outros insetos e bichinhos para seus filhotes ou seus restos mortais. Elas se identificam pelo cheiro, mas também, assim como nós, por padrões faciais exclusivos. É o primeiro caso em que os cientistas descobriram animais identificando rostos da mesma forma que os humanos. As rainhas reconhecem umas às outras e estão constantemente lutando para estabelecer uma hierarquia na colônia. Isso significa que cada vespa sabe qual está encarregada do trabalho ou da distribuição de alimentos e quem está lá para trazer novas larvas para este mundo. As vespas têm uma vida social abundante, por isso precisam memorizar muitos rostos e também distinguir as que vivem em seu ninho das que não. Elas são úteis para os humanos, pois comem insetos e, com isso, controlam a população de insetos que destroem as plantações e colocam tanto esforço para construir o ninho. Ainda assim, só duram enquanto estiver calor lá fora. Esses insetos começam a construí-lo na primavera e vivem lá até o outono. As operárias não resistem aos invernos frios. Apenas algumas rainhas conseguem, pois possuem algo parecido com um anticongelante no sangue e ficam encarregadas de criar uma nova vida para o novo ninho no próximo ano. Quando uma colônia desaparece, algumas outras espécies usam os ninhos desabitados, como as moscas das flores. Elas se parecem com as vespas, mas sobrevivem ao inverno. Assim como as rainhas das vespas, as moscas das flores hibernam em locais protegidos com uma temperatura agradável. Então, os ninhos abandonados parecem perfeitos. Já os vespões até mesmo chegam nos ninhos ativos quando as vespas ainda estão lá e se alimentam de detritos. E nem mesmo são picados. Somente as fêmeas podem picar, e fazem isso quando se defendem. Uma vespa rainha pode viver até um ano, enquanto as operárias duram cerca de 22 dias. As colônias de vespas do papel são, em sua maioria, pequenas. Têm de 100 a 200 células e até 100 adultas. Alguns ninhos maiores terão 400 células, mas as Yellow Jackets constroem super ninhos dos quais você quer mais é ficar longe. Contém até 15 mil operárias. Não procure em cima nas copas das árvores ou fora de casa por um deles. Em vez disso, inspecione nas paredes ou olhe para baixo para não pisar neles, pois são feitos nos subterrâneos. Mesmo que sejam menores do que outras espécies, as Yellow Jackets são muito mais agressivas. Elas possuem um forte instinto quando se trata de proteger os ninhos. Então, ficarão furiosas se você perturbar a paz delas e tentarão picar várias vezes. E são capazes de fazer isso, ao contrário das abelhas, que só podem picar uma vez. As abelhas irão penetrar os ferrões farpados na sua pele e essa também é a parte que contempla os nervos, músculos e trato digestivo delas. É por isso que não conseguem sobreviver ao perder o ferrão farpado. As Yellow Jackets não perdem nada. Fugir não vai ajudar. Elas irão segui-lo por várias centenas de metros, se necessário. Se estiver perto da água, não mergulhe, pois irão esperar pacientemente que você perca o fôlego e volte à superfície. Vamos entrar no ninho delas. Provavelmente, é um buraco no chão, pois elas geralmente encontram algumas tocas abandonadas e usam argila ou lama para dar uma estrutura mais firme. Uma abertura nos levará, a partir da superfície, até a fascinante cidade subterrânea delas, com milhares de outras habitantes, prontas para defender a casa e expulsar agressivamente os intrusos. Esses superninhos podem se desenvolver quando os invernos são a menos e há muito alimento, tipo comida de animais de estimação ou lixo. Dessa forma, mais insetos resistirão aos meses frios de inverno. Então, algumas operárias sobrevivem e continuam com todas as operações no ninho, que fica cada vez maior. Essa estrutura enorme costuma ter várias rainhas. Quanto maior o ninho, mais ocupadas elas ficam. Então, é mais provável que o deixem em paz, mesmo se você estiver por perto. Ah, olhe, está chovendo. Elas não se importam muito. Durante os dias quentes de verão, precisam de água para se hidratar de alguma maneira. Se a chuva ficar muito forte, vai levá-las para fora. Muitas espécies de vespas são sociais, mas também existem as solitárias, sem uma organização social. Cada fêmea constrói seu próprio ninho e cuida dele. A maioria o faz no solo, mas é possível encontrar um em madeiras podres ou caules ocos de plantas. Uma rainha pode até achar túneis de besouro em madeira morta e torná-los seu lar. Ela se alimenta de néctar e, muitas vezes, pode-se vê-la ao redor de flores, atacando aranhas ou insetos para alimentar seus filhotes. e, muitas vezes,